Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Cleane Souza Crochê. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês o passo a passo desse lindo tapetinho. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam de vocês, tá? E antes de estar começando, eu já peço pra vocês deixar aquele joinha, tá? Comentar, compartilhar, tá bom? Que isso vai tá me ajudando bastante. E também você que é novo e que não é inscrito aqui no meu canal, que se inscreva, tá bom? Ative o sininho pra tá recebendo todas as notificações de todos os vídeos que eu tô postando aqui no meu canal. Nesse tapete, vamos estar utilizando esse barbante lilás, tá? Número 6. O branco, número 6 também. Esse verde mesclado. E também vamos estar utilizando... Esse aqui vai dar de... Só tem um pouquinho mais da de ver. Ele é um lilás mesclado. Mas é isso. Vamos também estar utilizando uma colinha pros arremates. Eu uso essa. Uma tesoura de arremate. E a agulha 3,5. Então, é isso. Vamos pro passo a passo. Fazendo esse tapete, vamos estar precisando de ter três florzinhas dessa. Essa é a flor catavento, tá bom? Não tem que ser necessariamente essa flor. Você pode estar escolhendo qualquer outro modelinho que você gosta. Desde que tenha esses quatro cantinhos. Pra tá dando certo o nosso tapetinho. Aí eu vou estar utilizando três. Pra tá começando, vamos estar fazendo a laçada inicial. Vamos estar pegando aqui em qualquer cantinho. Dessa flor, desse square. E aqui eu faço um ponto baixo, já puxando essa ponta pra esse lado, pra gente já tá escondendo o fio. Eu subo mais duas correntinhas. E volto no mesmo lugar. E aqui a gente vai tá fazendo mais dois pontos altos. Totalizando três com as correntinhas. Faço duas correntes. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Aqui eu vou tá fazendo uma corrente. E volto e venho nesse primeiro espacinho. Aqui eu vou tá fazendo três pontos altos. Faço mais uma corrente. No próximo espaço, ó, faço mais três pontos altos. Uma corrente. Dentro desse lequinho, a gente vai tá fazendo outro leque. Três pontos altos. Duas correntes. Volto. E faço mais três pontos altos. Uma corrente. Venho no próximo espaço. Aqui faço mais três pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, faz mais três pontos altos. Vai tá ficando assim. Vou tá fazendo até chegar aqui nesse leque. Cheguei aqui nesse leque. Ó, ficou esse espaço aqui. Fiz três partes, ó. Do quadradinho. Cheguei aqui nesse leque. Eu fiz a metade do leque. Fiz três pontos, tá? Sem corrente, sem nada. Eu pego a próxima flor. Coloco assim, ó. Direito com direito. Assim, um do lado do outro. E venho. Enrolo a linha na agulha. E venho aqui dentro desse... Dentro do outro leque da outra flor. E aqui... Aqui dentro eu vou tá fazendo... Três pontos altos. Fiz meus três pontos altos. Aí, eu vou virar minha flor. Avesso com avesso. Ficando assim. Ó, ficou avesso com avesso. Minhas flor. Fiz aqui meus três pontos altos. Vem aqui nesse espacinho aqui. Nesse primeiro espaço. Sem corrente. Sem nada. Vem aqui. E faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Venho aqui nesse outro espaço. Aqui dessa outra flor. E aqui eu vou tá fazendo... Altos. Sem corrente. Vou no próximo espaço da outra flor. Faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. E agora, volto aqui nessa flor. Novamente. E faço três pontos altos. Vou no próximo espaço da outra flor. Sem corrente. Faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. Venho agora aqui dentro do leque. Aqui eu vou tá fazendo três pontos altos novamente. Sem corrente. Vou dentro do outro leque da outra flor. Faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. E volto dentro desse leque. E vou tá fazendo mais três pontos altos. Pra tá completando o nosso leque. Assim, já completou o nosso leque. E emendou as flor. Ficando assim, ó. Fica bem firme. Bem retinho. Aqui eu vou tá continuando. Fazendo uma corrente. Vou no próximo espaço e faço três pontos altos. Três pontos altos. Uma corrente. O próximo espaço. Três pontos altos. Uma corrente. Vem dentro do leque. Aqui eu vou tá fazendo outro leque. Três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. Ficando assim. Vou tá fazendo essa parte até chegar aqui nesse outro leque. Fiz aqui. Aqui, novamente, eu fiz a metade do leque. Três pontos altos. A gente tá emendando mais uma florzinha. Aqui eu pego dentro desse leque. Coloco direito com direito as flor. Uma do lado da outra. Sem corrente. Eu venho dentro do leque. Aqui eu vou tá fazendo três pontos altos. Agora, eu viro avesso com avesso. Coloca as flor avesso com avesso. E venho nesse primeiro espaço aqui da outra flor. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. Agora, volto. Volto aqui dentro desse primeiro espaço. E aqui eu faço três pontos altos. Sem corrente. Vou no outro espaço da outra flor. Faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. Venho nesse outro espaço. Aqui eu faço três pontos altos. Vou no outro espaço. Faço um ponto baixíssimo. Sem corrente. Agora, faço uma corrente. E dentro desse leque, vou tá fazendo três pontos altos. Vou tá emendando aqui no outro leque. Com ponto baixíssimo. Uma corrente. Volto dentro do mesmo leque. E assim, faço mais três pontos altos. Pra tá formando o leque. Outro leque dentro dele. Ficando assim. Aqui já fechou o leque. E grudou a outra flor. Uma corrente. Vem no próximo espaço. Faço três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. Vem dentro do leque. E faço mais um leque. Três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. No mesmo lugar. Assim tá ficando. Vou tá fazendo. Continuando fazendo. Essa parte. Vou tá fazendo essa parte. Essa lateral. Até chegar aqui. Nessa emenda. Onde eu vou tá voltando. Pra tá mostrando pra vocês. Como é que eu faço. Fiz aqui. Essa parte. Cheguei aqui. Na emenda. Aqui eu faço uma corrente. Vem aqui dentro. Desse leque. Onde já tem três pontos altos. Aqui dentro. Vou tá fazendo mais três pontos altos. Já tá formando o leque. Três pontos altos. Faço uma corrente. Vem nesse espaço. Aqui eu faço um ponto baixo. Aqui formou o nosso leque. Faço uma corrente. Aqui dentro desse outro. Onde já tem três pontos altos. Faço mais três pontos altos também. Formando assim o outro leque. Faço uma corrente. No próximo espaço. Faço mais três pontos altos. Cheguei aqui de novo. Faço uma corrente. Aqui dentro faço mais três pontos altos. Pra formar o nosso leque. Faço uma corrente. Vem nesse espaço. E faço um ponto baixo. Uma corrente. Uma corrente. Venho nesse outro. Faço mais três pontos altos. Uma corrente. Mais três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. E aqui vamos estar finalizando. Faço uma corrente. Venho aqui. Eu fiz um ponto baixo. E duas correntinhas. Venho na segunda correntinha. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Venho. Nesse outro. Nesse próximo. Faço outro ponto baixíssimo. No próximo. Um ponto baixíssimo. E aqui outro ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Assim eu posso estar arrematando o nosso fio. Vamos estar mudando a cor. Agora aqui a gente vai estar trabalhando com o lilás. Venho. Faço a laçada inicial. Venho dentro do leque. Aqui dentro eu vou estar fazendo. Já puxando o fio. Para estar escondendo. Aqui eu já faço. Subo mais duas correntes. E faço mais um ponto alto. Totalizando dois. Contando com as correntes. Faço duas correntes. Faço mais dois pontos altos. Formando assim um leque. Com dois pontos altos. Agora a gente vai estar fazendo essa carreira diferente. Vamos estar fazendo o ponto alto. Pegando apenas a laçada de trás. E pontos altos em cima de ponto alto. E ponto alto em cima de cada correntinha também. Vai ser uma carreira toda de ponto alto. Pego a laçada de trás. Essa laçada de trás. Faço um ponto alto. Ponto alto. E ponto alto. Aqui na corrente. Também pegando a laçada. Só uma laçada de trás. Pego. Faço um ponto alto também. E ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Duas correntes e mais dois pontos altos. Ficando assim. Essa carreira vai ser apenas assim. Ponto alto em cima de ponto alto. E em cima de cada correntinha também um ponto alto. Pegando apenas a laçadinha de trás. Ele vai ficar com esse relevo aqui. Fica lindo. Eu amo esse resultado. E dentro do leque eu faço outro leque. Mas apenas com dois pontos altos. Separado com duas correntes. Assim vai ser a nossa carreira. Cheguei aqui na emenda dos leques aqui. Aqui eu vou tá fazendo. Aqui tem uma correntinha. Eu faço um ponto alto na correntinha. Nesse ponto baixo. Pegando a laçadinha de trás também. Faço um ponto alto. Na corrente. Também um ponto alto. E assim vamos tá continuando. Cheguei aqui no final. Aqui eu venho na última correntinha. Na segunda correntinha. Que eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas. Venho na segunda corrente. Fecho com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo. Aqui dentro do leque. Um ponto baixíssimo. Aqui eu vou tá subindo três correntes. Volto e faço mais dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Venho nesse outro ponto alto no próximo. Pegando apenas a laçadinha de trás. Pego. Faço um ponto alto no outro. Um ponto alto. Ficando assim com quatro pontos altos. Passo duas correntes. Pulo um. No segundo. Passo um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Duas correntes. Pulo agora um. Duas. Na terceira faço um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Faço duas correntes. Dois pontos altos. Pulo um, dois, no terceiro. Um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Faço duas correntes. Aqui vou tá pulando apenas um. Um. Venho nesses dois pontos. Que faz parte do leque. E faço um ponto alto. Dois pontos altos. Venho aqui dentro do leque. E faço mais dois pontos altos. Duas correntes. Volto dentro. E faço dois pontos altos. Venho nesse outro ponto. Um ponto alto. E dois pontos altos. Pegando sempre a laçada de trás. Assim vai ficar o nosso cantinho. Deixa eu tá virando aqui. Assim vai tá ficando o nosso leque. É o canto, né? Do leque. E sempre aumentando, né? Vai ficar o cantinho certinho. Aqui eu vou tá fazendo duas correntes. Pulo um. Dois. No terceiro. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Duas correntes. Um. Dois. No terceiro. Um ponto alto. Dois. E três. Duas correntes. Pulo um. Dois. No terceiro. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Assim vai ser a nossa carreira. Eu vou tá fazendo até chegar no próximo leque. Aqui. Daí eu volto com vocês. Fiz aqui. Toda a minha lateral. Cheguei aqui no final. Fiz duas correntes. Sobrou dois pontos altos. Que é o que a gente vai pular. Um. Dois. Venho aqui nesses dois pontos. Que faz parte do leque. Venho aqui e faço um ponto alto. Dois. Venho dentro do leque. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Vem nesses dois pontos. Que faz parte do leque de baixo. Da carreira anterior. Faço dois pontos altos. Um pra cada. Aqui. É só nessa parte aqui. Nessa parte menor. Que tem essa diferença, né? Que o primeiro a gente pula apenas um. E o último também. Pula um. Na lateral maior. É apenas dois na carreira inteira. Aí aqui eu faço dois. Duas correntes. Pula apenas um. Um. No segundo. Eu já faço o ponto alto. Dois. E três pontos altos. Duas correntes. Aqui eu já pulo dois. Um. Dois. No terceiro. Dois pontos altos. Três pontos altos. Dois pontos altos. E três pontos altos. Ficando assim. Duas correntes. Aqui vamos estar pulando apenas um. Um. E já venho em cima do leque. Esses dois pontos que já faz parte do leque. Aqui eu faço um ponto alto pra cada. E venho dentro. E faço dois pontos altos. Duas correntes. Volto. Mais dois pontos altos. Venho em cima desses dois pontos. Dois pontos pra cada. Um ponto pra cada. Assim vai ser a nossa carreira. Eu vou estar fazendo essa parte aqui. Dessa outra lateral. Eu vou estar fazendo até chegar aqui no finalzinho. Aí eu volto com vocês pra tá iniciando a próxima carreira. Cheguei aqui no final. Sobrou meus dois pontos altos. Deu por lá. Venho aqui em cima desses dois pontos altos. Que faz parte do leque da carreira anterior. Eu venho e faço um ponto alto. E dois pontos altos. Ficando assim. Venho aqui na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim. Venho no próximo ponto. Um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro. Um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntes. Volto. Dentro do leque faço mais um ponto alto. Duas correntes. Volto no mesmo lugar. Um ponto baixíssimo. E dois pontos altos. Venho nesses pontos. Em cima de cada ponto. Eu vou estar fazendo um ponto alto. Pegando a laçada de trás. Duas correntes. Venho nesses três pontos altos. Faço três pontos altos novamente. Um pra cada. Duas correntes. Venho no próximo. Novamente, três pontos altos. Duas correntes. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntes. Chegou aqui no canto. Aqui eu vou estar fazendo um ponto alto a cada ponto de base. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Três, e quatro. Venho dentro, faço dois pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Venho e faço um ponto alto em cima de cada pontinho. Faço duas correntes. Venho aqui novamente nesses três pontos altos. Aqui eu vou estar fazendo mais três pontos altos. Um, dois, e três correntes. Ficando assim. Assim vai ser por toda a nossa carreira. É três pontos altos, separado por duas correntes. No canto, pontos altos em cima de cada ponto alto. Dentro do leque, faço novamente outro leque. E mais pontos altos em cima de cada ponto de base. E volto fazendo novamente a mesma forma. Três pontos altos em cima dos três pontos altos, separado por duas correntes. Vou estar fazendo por toda a minha volta. E depois eu volto com vocês. Fiz aqui por toda a minha volta. Tá ficando assim, ó. Ele tá ficando bem retinho. Cheguei aqui. Fiz duas correntes. E aí, nesses pontos, eu faço um ponto alto... Pra cada ponto de base. Dois pontos, três, e quatro. Fiz assim, venho aqui na terceira corrente. Faço um ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Faço duas correntes. Duas, não. Três correntes. Volto. Dentro do leque, faço mais um ponto alto. Duas correntes. Volto. E faço mais dois pontos altos. Venho nesses pontos e faço um ponto alto pra cada ponto. Um, dois, três, e quatro. Cinco, e seis. Faço duas correntes. Venho novamente nesses três pontos altos e faço mais três pontos altos. Um, dois, três, e quatro. 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 Duas correntes. Mais três pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Cheguei aqui na parte do canto, faço um ponto alto pra cada ponto. Um, dois, três, e quatro. Um, dois, três, e quatro. Cinco, e seis. Venho aqui dentro do leque, faço novamente outro leque. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Venho nesses pontos novamente, faço um ponto alto pra cada ponto. Faço duas correntes, novamente venho nos três pontos altos e faço mais três pontos altos. Essa carreira vai ficar toda assim, nessa forma, nos cantos. A gente vai tá fazendo ponto alto pra cada ponto alto de base e no leque, novamente, é o leque de novo. E três pontos altos separados por duas correntes. Vai ser assim por toda a minha volta. Fiz aqui por toda a minha volta. Tá ficando assim, bem retinho. Cheguei aqui, ó, finalizei da mesma forma. Fiz aqui e caminhei com um ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Aqui, eu faço três correntes, novamente, venho e faço mais um ponto alto, faço duas correntes, volto e faço mais dois pontos altos. Faço ponto alto em cima de cada ponto alto. Faço dois correntes, venho e faço mais três pontos altos. Dois correntes, venho e faço mais três pontos altos. Dois correntes. E assim, eu vou tá fazendo por toda a minha volta, novamente. Vai ser uma carreira de repetição, né? Como a gente já fez três carreiras, já dá pra ter uma noção de como que é. Vai ser sempre três pontos altos em cima de cada ponto, separado por duas correntes. E no canto, sempre a mesma forma. Ponto alto em cima de cada ponto alto. No meio do leque, a gente faz o leque. E aqui vai sempre tá aumentando, né? Por conta do leque que a gente sempre tá fazendo. Eu vou tá fazendo, no total de sete carreiras, igual. Aqui, eu já tô na quarta carreira. Uma, duas, três, quatro. Eu já tô fazendo a quarta carreira. Eu vou tá fazendo até completar sete carreiras. E depois, eu volto com vocês pra gente tá continuando. Terminei aqui toda a minha carreira. Aqui, fiz as sete. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinha. E finalizei da mesma forma. Fui com ponto baixíssimo até no meio. Fiz uma correntinha. E arrematei meu fio, porque agora a gente vai tá mudando de cor. Vou tá utilizando o branco. Tá bom? Daí, eu faço minha laçadinha inicial. Como eu finalizei aqui, eu vou tá indo agora nessa ponta aqui, pra não ficar muita emenda no mesmo lugar. Eu venho... Pode tá começando em qualquer lugar. Eu vou tá começando aqui no meio mesmo. Puxo o meu fio, pra gente já tá escondendo ele nos próximos pontos. Venho aqui e faço mais duas correntes. Volto. Faço mais um ponto alto. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Ficando o leque novamente. Venho agora, sempre nas laçadas de trás. É cuidar pra não pular esse primeiro pontinho, né? Que ele fica escondido. Venho, pego na laçada de trás e faço um ponto alto. Ponto alto. Vamos tá fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Vamos lá. E aí E aí Cheguei aqui na parte da correntinha, aqui na corrente também, e vou tá fazendo ponto alto em cada corrente, pegando a laçadinha, apenas essa laçadinha aqui de trás também, uma só, faço uma, um ponto alto, venho no próximo, um ponto alto. Nos três pontos altos, novamente, pontos altos. Essa carreira vai ser todas de pontos altos, em cada ponto alto de base, um ponto alto. E, pra cada corrente, também, um ponto alto. Vai ser toda a volta dessa forma. É, vai ser pontos altos pra cada ponto de base, em cima de cada ponto alto, pontos altos, e pra cada corrente, também, um ponto alto. É, chegando no canto, também, da mesma forma, pontos altos em cima de todo. É, chego no leque, aqui no leque, eu vou tá fazendo outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. E, continuando, pontos altos em cima de cada ponto alto, também, nas correntinhas. Vai ser uma carreira, todas, de pontos altos, a diferença, só nos cantos, que vai continuar os leques. Fiz aqui, por toda a minha volta, ó. Essa carreira foi todas de pontos altos, né? Só os cantos, que continuou, né, fazendo o leque, e também, sempre pegando a laçada de trás, né? Não mudei isso. Venho aqui, com o lilás, agora, novamente, vou tá... Fiz a laçadinha inicial, venho aqui no canto do leque, aqui, eu vou tá fazendo um ponto baixo, e mais uma corrente. Volto e faço mais dois pontos altos. Totalizando três. Faço duas correntes, volto no mesmo lugar, e faço mais três pontos altos. Daqui, eu tô escondendo, já, o meu fio, né? Ficando um leque, com três pontos altos separados, né, por duas correntes. Sem corrente, aqui, eu venho... Pulo esse primeiro, venho no segundo, e faço um ponto alto. Pulo um, venho nesse segundo, e faço outro leque. Três pontos altos. Dois, duas correntes, e mais três pontos altos. A partir daqui, a gente vai pular, agora, dois. Um, dois, no terceiro, sem corrente. De separação, faço um ponto alto. Pulo um, dois, no terceiro, faço novamente outro leque. Com três pontos altos, duas correntes, e mais três pontos altos no mesmo lugar. Pulo um, dois, no terceiro, e mais três pontos altos. Um, dois, duas correntes, e mais três pontos altos no mesmo lugar. Vou tá fazendo assim, pulando dois, até chegar perto do cantinho aqui do outro. Fiz, pulando, fiz sete leques, pulando dois pontos altos, faço o leque, pulo dois, faço ponto alto, pulo dois, e faço o leque. A partir do sétimo, vou tá pulando novamente, apenas um ponto, né? Pulo um, e faço um ponto alto. Pulo um, no segundo, vou tá fazendo um leque. Pulo um, no segundo, faço um ponto alto. Aí, pulo esse que sobrou, vem dentro do leque, e vou tá fazendo outro leque. Três pontos altos. Duas correntes, mais três pontos altos no mesmo lugar. Aqui no canto, vai ser igual. A gente pula um ponto, esse primeiro aqui, que tá bem escondido, e vem no segundo, e faço um ponto alto. Pulo um, no segundo, outro leque. A partir daqui, essa aqui vai ser a lateral maior, né? A partir daqui, a gente vai pular dois. Um, dois. E um ponto alto. Um, dois. No terceiro, vou tá fazendo outro leque. Esqueci de falar, gente, aqui, nessa carreira, a gente pode tá pegando as duas alcinhas, tá? Não precisa tá pegando apenas a alcinha de trás. Tô pegando já as duas, já. A gente vai tá fazendo, assim, pulando dois pontos, até chegar perto do outro canto. Daí, eu volto com vocês, tá? Pula, faz um leque, pula dois, faz um ponto alto. Pula dois, faz outro leque. E assim, até chegar perto. Fiz aqui, por treze leques, pulando dois. A partir do décimo terceiro, vou tá pulando apenas um, novamente, né? Pulo um, no segundo, venho e faço um ponto alto. Fiz aqui, por treze leques, pulando dois. A partir do décimo terceiro, vou tá pulando apenas um, novamente, né? Pulo um, no segundo, venho e faço um ponto alto. Volto, pulo um, faço, no próximo, faço um leque. Três pontos altos. Duas correntes, volto no mesmo lugar. E faço mais três pontos altos pra tá formando, assim, o nosso leque. Pulo um, no segundo, um ponto alto. Aqui, a gente vai tá fechando, venho na correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Vou tá caminhando com um ponto baixíssimo, até chegar dentro do leque. Faço duas correntes, volto no mesmo lugar e faço mais três, dois pontos altos, totalizando três com as correntes. Faço duas correntinhas e volto no mesmo lugar. Faço três pontos altos. Formando, assim, o nosso primeiro carreira. Venho, agora, nesse ponto alto que eu fiz, sozinho, né? Aqui, a gente vai tá pegando ele por trás, pra tá fazendo o nosso ponto alto em relevo. Ficando assim. Venho no leque, sem corrente de separação, nada, tá? Faço outro leque. Leque. Duas correntes, volto. Formando o nosso leque. Venho de novo no ponto alto, pego por trás, pra tá fazendo o nosso ponto alto em relevo. Ficando assim, venho no leque novamente e faço outro leque. Venho no ponto alto novamente, pego por trás e faço outro ponto alto em relevo. Ficando assim, venho no outro leque. Faço outro leque. E vai ser assim por toda a nossa volta. Leque dentro de leque. Ponto alto em relevo em cada ponto alto. Vai tá ficando assim. Toda a volta vai ser dessa forma. Leque dentro de leque. Faço o ponto alto em relevo em cima do ponto alto. Por toda a volta vai ser assim. E quando chegar no final dessa carreira, eu volto pra tá mostrando pra vocês como é que tá ficando. Cheguei aqui no final. A gente vem na corrente, fez duas correntinhas, a gente vem na segunda corrente pra tá fechando com um ponto baixíssimo. Vou tá caminhando com um ponto baixíssimo. Até chegar dentro do leque. Aqui eu vou tá subindo duas correntinhas, volto e faço mais três pontos altos novamente pra tá formando o nosso leque. Sem corrente, a gente vem no ponto alto em relevo novamente e faz outro ponto alto em relevo. Dentro do leque, a gente faz outro leque. E a gente vai tá fazendo assim. É uma repetição, gente. A gente tá fazendo por toda a volta, novamente, da mesma forma, sem modificação, nem nos cantos. É tudo assim. Na parte reta e nos cantos também. Tudo dessa forma, tá? É leque dentro de leque. Ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. A gente vai tá fazendo por mais essa carreira. Aí, eu vou tá fazendo a minha carreira aqui e vou tá arrematando o meu fio. Finalizando e arrematando o meu fio. Pra gente tá fazendo a nossa última carreirinha, que vai ser com o branco. Assim vai tá ficando, ó. Vou tá fazendo assim por toda a minha volta. É, vai ser no total de três carreiras. Essa vai ser a minha última. É, leque dentro de leque. Pontos alto em relevo, né? Em cada ponto alto. Vou tá fazendo por toda a minha volta. Vou tá arrematando o meu fio. E eu volto com vocês pra gente tá dando início à nossa última carreirinha na cor branca. Fiz aqui toda a minha volta. Pra gente tá dando início à última carreira, que vai ser com a cor branca. Eu venho aqui, é, dois leques antes do cantinho, né? Eu venho aqui no segundo ponto alto do leque. Pulo um, venho no segundo. Aqui eu vou tá fazendo um ponto baixo. Puxando o meu fio pra já tá escondendo. Faço um ponto baixo. Venho no próximo. Um ponto baixo. Venho dentro do leque, faço um ponto baixo. Duas correntes. E outro ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Outro ponto baixo. Deixo o último pontinho sem fazer. Venho, pulo ele. Venho no ponto alto em relevo. Faço um ponto baixo em relevo. Pulo o primeiro. Venho no segundo. Faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Venho aqui dentro. Faço um ponto baixo. Uma corrente. E um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Pulo esse último. E venho no ponto alto. E faço um ponto baixo, um ponto baixo, né? Em relevo. Pulo o primeiro. Venho no segundo. Aqui faço um ponto baixo. Outro ponto baixo. Venho aqui dentro. Como esse é do... É o leque do cantinho. Aqui a gente vai estar fazendo dois pontos baixos. Duas correntes. E mais dois pontos baixos. É apenas no... Nos cantinhos. Nos leques dos cantinhos, né? Nos quatro leques do canto. A gente vai estar fazendo um ponto baixo e duas correntinhas. A gente vai estar fazendo dois pontos baixos e duas correntinhas. Venho no ponto alto. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Pulo o último. E venho no ponto alto em relevo. E faço um ponto baixo em relevo. Pulo o primeiro. Venho no segundo. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Venho dentro do leque. Faço um ponto baixo, duas correntes e outro ponto baixo. Um ponto alto, um ponto baixo. Pulo o último. Venho e faço um ponto baixo em relevo. E assim vai ser por toda a nossa carreira, né? Não tem... A única mudança vai ser nos leques dos cantos. Quando chega dentro do leque, a gente vai estar fazendo dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. É apenas nos cantos que vai ter essa diferença. Nos outros vai ser apenas um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E nos pontos altos em relevo vai ter sempre um ponto baixo em relevo. Sempre pulando também o primeiro ponto alto e o último ponto alto também. Voltei, gente, já com ele finalizado. Olha que lindo que ficou. Ficou uma graça. E ele fica uma peça muito delicada. E ele fica certinho, ó. Ficou bem certinho. Essa flor também ficou muito linda. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. E muito obrigada a cada um de vocês que chegaram até o final aqui comigo. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.